Oi, eu sou o Alex e bem-vindos a mais um vídeo do canal, e dessa vez com esse vídeo comentado aqui sobre o Sonic de Nintendinho. Bom, esse jogo aqui é obviamente um hack do Sonic para Nintendinho, que é o Nintendinho do 8-bits, que para quem não sabe não existe nenhuma versão oficial do Sonic para o Nintendinho. Até porque na época que a SEGA lançou o Sonic, eles também fabricavam consoles como Master System, Mega Drive, então não fazia sentido eles fazerem um jogo para concorrência. Então eles só passaram a desenvolver o Sonic para a Nintendo, depois que eles já não faziam mais consoles. Então na época eles fizeram muitos jogos de fãs, né, versões modificadas, para pessoas poderem jogar algo parecido, pelo menos com o Sonic, no Nintendinho. Acontece que essa versão aqui, ela é uma modificação de um outro jogo, que também obviamente não é oficial, que é o Somari. Inclusive eu gravei ele semana passada, uma gameplay, né, que eu até citei, né, que eu ia gravar esse vídeo, só que eu falei que ia ser uma gameplay e resolvi fazer um vídeo comentado mesmo. Esse Somari, ele foi desenvolvido, né, como eu falei no vídeo passado, mas eu dei uma pesquisada a mais sobre, mas ele foi desenvolvido primeiro mesmo, para ser vendido, né, naquelas fitas de vários jogos e tudo mais. E a partir desse daí surgiram outras versões modificadas dele, sempre visando, pelo menos na maioria das vezes, deixar ele mais parecido com o Sonic, já que ele tinha toda a estrutura do Sonic, bacana e tudo, mas eles tinham botado o personagem do Super Mario, né, meio nada a ver. Essa versão então eu acho muito bacana, porque ela bota o Sonic ali, como as fases já são feitas para serem semelhantes ao do Sonic mesmo, fica muito bacana. Uma diferença que eu achei meio viagem, achei que não deveriam ter feito isso, é mexer na ordem das fases. Essa fase aqui não deveria ser a primeira, né. A primeira fase do Somari mesmo, equivale, né, à fase do Sonic the Hedgehog. Essa aqui, como é uma versão que deveria ficar mais semelhante ao Sonic, ela obviamente deveria ter mantido a ordem, mas eles alteraram, não sei por que motivo. Mas o que importa é que eu joguei isso aqui a minha infância inteira e sempre achei que realmente era oficial, né, porque eu não entendi esse negócio de, ah, é para Nintendinho, não é. Na real, o que eu tinha mesmo era um Daira Vision, que é um Famiclone, né, eu já falei isso diversas vezes no canal, ele é um Famiclone do Nintendinho e roda os mesmos jogos. E esse Sonic aqui, claramente, veio numa fita pirata, aquelas amarelinhas, né, e tal. E eu simplesmente achava que era uma versão do Sonic diferente daquela que tinha no Mega Driver. Mas o Mega Driver com certeza tem um gráfico melhor, uma música de melhor qualidade, porque para criar esse jogo, essas versões, eles tiveram que limitar muito o gráfico, tiveram que limitar a qualidade de áudio, já que teria que ser um 8 bits, né. O interessante desse jogo aqui é que os caranguejos não são como no Sumari e no Sonic original, ah, é vermelhos, eles são azuis. Eu tentei alterar, inclusive, a ROM deles, por um programa lá que eu achei na internet, em site gringo, tudo, consegui abrir o arquivo, modificar a textura, mas eu não conseguia modificar, tipo, só do caranguejo. Parece que a textura do caranguejo, a cor do caranguejo, está atrelada à cor do Sonic, então dava uns problemas lá e eu não conseguia alterar. Senão eu queria fazer uma versão realmente mais semelhante à do Sonic, mas não deu certo. Uma coisa diferente desse jogo aqui, desse do Sumari, inclusive, é que eles têm uma dificuldade muito maior comparada ao Sonic normal de Mega Drive. Claro que por limitações, né, o cara teve que fazer, não sei quem a gente fez, né, mas imagino que tenha sido poucas pessoas envolvidas. E foi feito, pelo que eu vi, assim, pelo que eu pesquisei, parece ter sido feito tudo do zero, né. Claro, a versão do Sumari, né, quem modificou essa aqui, provavelmente foi outra pessoa e usou a base do Sumari. Inclusive, né, em pesquisas que eu fiz, poucas pesquisas que eu fiz aqui pra fazer esse vídeo, eu vi que tem muito assunto, muito conteúdo sobre os hacks, essa linha de hacks, né, que vieram com o Sumari, essas modificações bem loucas, eu vi que tem bastante conteúdo pra mim fazer um vídeo mais elaborado, né, gravar ali com a câmera e tudo, falando sobre esses hacks, como é que funcionam, como é que surgiram e tudo mais. Então, se você quer esse vídeo, acha interessante, comenta aí embaixo, porque provavelmente eu tô afim de gravar, na realidade. O jogo tem uma dificuldade tão chata, que inclusive, tipo, jogando por muito tempo, o máximo que eu fui até a fase d'água, tinha uma parte, eu não lembro qual, que eu não conseguia passar direito nenhum. E eu sempre queria chegar naquela fase, que tem o looping, tudo que é a fase que começa no Sumari, no Sonic normal, né, do Mega Drive, mas eu acabei nunca chegando naquela fase. E faz tempo, realmente, que eu não tento passar ela, nem nada, porque o máximo que eu jogo são alguns minutinhos, e eu jogo meio na pressa, assim, e acabo morrendo rápido, ou fechando o jogo antes. Bom, mas se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu joinha, compartilhe ele nas redes sociais. O vídeo vai ficando por aqui, foi um vídeo comentado, né, se vocês gostaram desse modelo de vídeo, peço que comentem aí, porque eu posso fazer mais, tentar fazer até, quem sabe, dois vídeos por semana, ou padrão de sexta, que é gravado com a câmera e tudo, tem um roteiro mais bem elaborado. E esse aqui, que eu falo mais do que eu sei mesmo, sobre o assunto, uma pesquisa básica, mostrando um pouco da gameplay, eu jogando ele, e comentando em cima. Então, eu vou ficando por aqui, eu peço que se inscrevam, curtam a página no Facebook, também vai estar os canais na descrição, os canais parceiros, deem uma passadinha lá, conheçam os canais, são os canais bem bacanas, mas eu vou ficando por aqui, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho